Que jogo, que jogo esperado pra hoje. É promessa de eletricidade, pega dali, empurra dali. Bom futebol é o que queremos ver. Boa noite pra você ligado na tela da EA Sports. Imagens ao vivo da Schuco Arena. Aqui na Alemanha, logo mais tem bola rolando. Eu sou o Gustavo Villani, comentando o jogo com a gente. Caio Ribeiro. O jogo hoje vale pela fase de grupos. Tá todo mundo querendo levar os três pontos. E, Caio, dá pra sentir que o pessoal que chega ao estádio tá tenso. Villani, os dois times vão entrar pra jogar sério. Cada ponto perdido dificulta a classificação. Não tem margem pra erro. Ninguém entra na competição pra sair na fase de grupos. Então a expectativa é muito alta pro jogo. É assim que a rapaziada joga em casa hoje. Caio, eles entram em campo num 4-1-2-1-2. Entendeu? Uma formação versátil, mas que exige muito dos três meias de frente. Com um volante só, você corre o risco de perder o meio de campo. E o outro lado jogando fora de casa. Pra quem sabe calar esse estádio todo, quero ver. Esse é o 4-5-1. É o esquema tático dele, Caio, me conta. Eu gosto, Villani. Sem a bola, o time fecha bem. Tem nove na marcação. Com a bola, dá pra chegar com seis na frente. Mas sem ficar exposto demais ao contra-ataque. Aposta a bola, muda de dono. Pode partir, tá com espaço. Sobe a bandeira. Impedimento confirmado. Passe ruim, direto na zaga. Boa presença no campo de defesa. E o time vem descendo pro ataque. Perdeu. Matou o ataque. Pode avançar, tá na ponta. Arrepia pra longe. Pressionou bem e cortou. Recupera. De medida precisa. Aí a bandeira. Impedimento marcado. Posso e volta pra eles. Não dá pra perder a bola aí. Faz bem o corte. Chega pra travar. Na bola, limpo. Desarma. Deixaram o corredor pra ele na lateral. Falta. O árbitro vai chegando. Os jogadores pedem cartão. Pressão nele. Longe do gol. Pegou mal. Ensina, Caioba. Era uma chance clara. Vilani. Perdeu um gol desse. Pode custar caro lá na frente. Continua avançando. Continua avançando. Perde a bola. Acaba a chance do ataque. Mandou o direto. Gol! Pra tirar o zero do placar, temos o primeiro gol. O time recuperou a bola e partiu em velocidade pro contra-ataque. E ele fez o simples. Finalizou ali na trave mais próxima. Sem chance pro goleiro. Um a zero. Vai recomeçar o jogo. Corta o passe. Tá na cara do gol. Gol! Gol! Com o corte. Eles vinham com o perigo. Dá pra encaixar o contra-ataque. Quero ver. A marcação se perde. Caminho livre pra ele. Gol! Que contra-ataque foi esse? A rapaziada acelerou o Caioba. Vale muito a pena você treinar essa saída em transição. Rápida, Guga. Belo gol. E Esport se informa. Dois a zero no placar. O árbitro pega a falta. Carrinho forte. Carrinho pegado. Rapaz. Cartão amarelo. Tá pendurado. Vão jogar em cima dele. Substituição. O comentário é de Caio Ribeiro. Eu acho que foi uma boa substituição, Vilani. Treinador não quis correr riscos. Cortou o cruzamento. Só parcialmente. Segue o lance. Sobra campo. Vem o contra-ataque. Faz o desarme. Desce pro ataque. Ganha campo. Bola na defesa. Não dá certo o ataque. E sobra campo pra ele jogar. A zaga fica atenta. Defendeu no mano a mano. Que defesa espetacular foi essa, Vilani. O gol parecia certo. Atenção, bateu. Atenção, bateu. Bobeou, eles retomam. Rola fora. Arremesso marcado. Foi esperto. Se antecipou bem e cortou. Descem. Ganham o campo. Recupera. Limpo. De carrinho. De carrinho. Arbitragem a ponto. Indica mais um minuto de acréscimo. Intervalo de jogo. O árbitro encerra o primeiro tempo. Por enquanto no placar. 2 a 0. Apita o árbitro. Vamos para o segundo tempo. Bora pro jogo. Toca. Sofre o corte. Se quiser, pode descer pelo lado. Perdem a bola. Sai, Faísca. Queimou o chão. Ninguém dá nada de graça. Hermes. No mano a mano. Pra fazer. A quem barrou. Ele pegou. Que reflexo, Gaio. E foi mérito do goleiro mesmo. Vilani, essa bola ia entrar. Vem o escanteio. Bola cruzada na área. E é pênalti. Arbitragem marca. Subiu o cartão amarelo, Caio. E correta a arbitragem pra mim, Vilani. O pênalti existiu. E o amarelo tá de bom tamanho. Quem sabe pra diminuir. Partiu. Gol. Pênalti bem batido. É pênalti na casinha. Ele faz. É muito fácil mandar pra fora uma cobrança dessas. Quando você tá buscando o ângulo. Mas quando funciona, é bonito. E é impossível de pegar. Dois a um no placar e a bola volta a rolar. Boa progressão no ataque. Não durou. O ataque, eles perdem a bola. O Borussia Dortmund confirmou seu interesse no jogador e anunciou sua contratação em definitivo. Tudo confirmado, Vilani. E a torcida já pode esperar o jogador fazer a sua estranha com a camisa do novo clube. Olha só. Fecha o gol e não entra. A posse volta pra eles. A bola saiu pela lateral. É desarmado. Vai conduzindo a bola. Olha o gol. Gol. Pra aumentar a diferença. São dois de vantagem agora no placar e é o gol da tranquilidade. Olha só a habilidade que ele teve pra passar pela marcação. Aí ficou tudo mais fácil. Era só completar pro gol. O placar mostra. Três a um. Dá pra partir da lateral. Manda pro meio da área. Salva a defesa, Caio. E essa é pra comemorar como gol, Vilani. Salvou o time. O técnico muda o time. Atrás do placar ele precisa de uma recuperação rápida na segunda etapa. E o time vai pro ataque. Não deu em nada. A bola fica com a defesa. Recupera a bola. No replay, a falha do goleiro fica ainda mais clara. Vilani era uma bola defensável. E ele ainda deu rebote pra dentro da área. Imagina a felicidade da torcida vendo esse lance. Não há mais tempo pra reação. Sai mais um gol pra decretar a vitória tranquila. Toma a bola no campo de defesa. Antecipou muito bem, fez o corte. Boa bola enfiada. Sem perigo no cruzamento. Sem perigo no cruzamento. A bola vai fácil, fácil para o goleiro. Dá o bote e desarma. Defendeu o goleiro. Parecia inalcançável. Parecia inalcançável ele foi buscar. Tem gente esperando pra entrar. Sobe a placa. Vem a alteração. Cobrou na área. Corta e corta bem. Boa leitura do lance. Boa bola. Mandou por cima. Bate no travessão. Olha aí, caiu. Ao vivo a gente já desconfiava. Como a tecnologia não sobra dúvida, não foi gol. Mas é bom checar, Vilani. Nem que for pra acabar com a polêmica. Saiu. É lateral. Placa levantada. O técnico decide mudar a equipe. Saiu bem. Pega a bola. Sem problema. Pega a bola. Pega a bola. Subiu a bandeira. Não consegui ver no primeiro momento. Impedimento apertadinho. O passe saiu atrasado. Ele acabou ficando impedido por muito pouco, Vilani. O bandeira tava atento no lance. Arbitragem ergue a placa e confirma. Três minutos pra bola parar de rolar. O tempo passa que passa. A frente no placar. Ele passa pelo goleiro. Gol! Um presentaço. O goleiro tava longe do gol. Faz o simples pra fazer o certo, meu goleiro. Simplifica. Se não sabe trabalhar com a bola, dá um bico pra frente. Exatamente, Vilani. Não complica. Não inventa. Dá um bico logo. Recomeça o jogo. 4 a 2. Termina o jogo. Para fazer valer o mando de campo. Vitória pra conta. Os dois gols de vantagem mostram que a atitude do time foi a correta, Vilani. Um resultado importante dentro da competição. Que jogo.